A JF Veículos tem ofertas incríveis pra você comprar o seu carro e fazer um excelente negócio. É isso aí, vamos de oferta, vamos de Go Highline 1.6 completo ano 2014. Esse carro por apenas R$ 31.990. E pra financiar com aquela taxa especial? Uma pequena entrada, parcelinha de R$ 699. Agora vamos fazer o seguinte, um carro sem nada de entrada? Vamos lá, esse Sienna Fireflex ano 2011. Preço à vista R$ 19.990 ou zero de entrada, parcelinha de R$ 639. Ligue agora, 3365-1602, você já faz o seu cadastro por telefone, tem mais ofertas. É isso aí, Peugeot 307 1.6 Flex ano 2008, carro completinho por apenas R$ 19.990. E o financiamento com aquela parcelinha? Pequena entrada, parcelinha de R$ 469. Utilitário? Utilitário, furgão ano 2015, com direção hidráulica baixíssima quilometragem, apenas R$ 34.990 à vista. Uma entrada? E uma parcelinha de R$ 789. Endereço da loja? Rua Cosmópolis, número 62. E o site? jfveículos.net.br. O Juninho espera por você. Vem pra cá.